Suba ao palco, Lara Neves! Gente, é o seguinte, a história da Lara era muito engraçada Porque o Rodrigo, desde os três anos, ele canta, né? Então tinha uma música minha que eu falava assim Rodrigo, faz assim, ó Comigo ia ser Aí ele falava assim, ó Aí a menor, a Lolo, que ficou em casa A caçulha falava, Lorena, faz assim Ela Tudo certo Aí eu virava pra essa aqui e falava assim, Larinha, faz assim Ela chupava esses dois dedinhos aqui Aí ela falava assim, comigo ia ser Simpática e no tom Aí teve um dia que ela cantou e eu falei, ué, tem alguma coisa aí Ela vai cantar um trechinho de uma música Eu queria que vocês prestassem atenção agora Ela é super tímida, tá? Foca henceām a música Você já fez um dia que ela cantou e ela calculava assim Amém. 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 Amém.